Olá, moleques e bonecas! Beleza? Rezendinho aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. E, bom, galera, dessa vez eu estou trazendo pro canal mais um... E olha, gente, nós vamos fazer aqui um minigame super da hora, que no caso é o Sabotados! E pra esse vídeo eu chamei aqui João Salve. Oi, galera! Olá, moçorna! Eu! Carla! Laís! E eu! E eu! Gente, como que funciona o Sabotados? É um minigame tipo o Among Us, tá? Aí é parecido com o Among Us. Por quê? A gente escolhe um tipo de alimento, que hoje vai ser a Coca, e aí todo mundo vai ter um copo de Coca-Cola. Um desses refrigerantes vai estar sabotado, vai ter uma colherzinha de sal. Ah, creio! Ah, creio! Ah! Isso aí, tipo, vai ser escolhido através de uma cumbuca. Então a gente vai tirar, vai ser uma sorte. E aí todo mundo vai dar um gole e, cara, no final a gente vai ter uma votação. As pessoas que não têm o refrigerante sabotado vão ter que adivinhar quem tem. Se a gente acertar, se o grupo acertar, beleza, o grupo vence. Agora, se o sabotador conseguir colocar a culpa nas costas dos outros, aí, mano, já era, o sabotador vence. Ultimamente, o sabotador tá vencendo pra caramba. Verdade! A cada vez tá ficando mais difícil e as pessoas ficam mais cínicas ainda. É, exatamente. E outro detalhe que a gente vai colocar de regra nessa. Só pode dar um gole. É um gole. Não pode dar mais, não pode dar menos. Fechou? Deixa muito joinha no vídeo. 100 mil likes é a meta. Se inscreve e lembra dos horários de vídeo. Meio dia, duas, seis minutos. Fechou? Agora, vamos pra primeira rodada. Primeiro sorteio, então. Peguei aqui. Ai, quando escapa da mão, é porque vai dar muito. Bora, querida. Eu sou muito nervosa. Gente, vamos jogar certinho, né, galerinha? Sem briga. Então pode trazer os nossos refrigerantes. Pode trazer as nossas contas. Vamos lá, então. Vamos começar. Letícia, pode beber primeiro. Um gole. Hum, já fechou o olho com... Na força do ódio, gente. Muito bom, gente. Laís. O sorrisinho dela. É isso, Laís. Tá, agora minha vez. Cara, é isso. Ixi, fez bochecho. Fez bochecho. O Pedro não faz bochecho. Ele gola direto. É verdade. Cara, isso é fácil. Vai lá. Cara. Ai, meu Deus. Anamasko, velho. Todo mundo. Ah. Jouzão. Nossa, que fecharia. Ele subou. Ah, fechou. Fraco. Beleza. Então agora, vamos lá. Todo mundo tomou, todo mundo bebeu. Agora é o momento da votação. Vamos começar com você, Letícia. Letícia, qual seu voto e porquê? Eu vou falar com você, porque você fez bochecho. E você não faz bochecho e bebeu no copo. Você pede direto. Nossa, é a primeira vez que ela não vota em mim. É, mas eu acho que eu voto você também. Porque você bebeu em conta, sério. Eu vou ficar com um voto aqui, mas eu já vou falar pra vocês. Se vocês estão jogando pelo time, não votem em mim. Ah, nossa. Porque a gente vai errar já na primeira. Tá? Eu vou votar também o Pedro. Ah, mas é bom. É bom que aconteça isso. É bom que aconteça isso pra quebrar a cara. Vamos lá, eu vou votar a Carla. Vou votar a Carla, porque eu vou seguir o meu instinto daquilo lá, que tipo assim, o sabotador, ele tem o intuito de pegar e a primeira pessoa que fala pra você, ela já pega você e vota. Posso votar? Voto. Meus votos estão em você. Eles votos pra mim. Véi, meu voto é na nariz. Porque ela quase não bebeu direito. Ela só dando uma radinha e fazendo aquela risadinha. Ela não tem que disfarçar. Ela não tem que disfarçar na sua cabeça, porque ela vota em pessoas aleatóis. Mas é certo, velho. A hora que eu vou... Bom, ok. Então, João Vítor, agora, na verdade, o que você votar? É, mas eu voto... Voto lá na Carla. Carla! 2 votos. Então, vamos lá. O mais votado foi eu. E eu adoro quando isso acontece, porque quebraram a cara. Eu não sou o sabotador. Agora, segunda opção de voto foi Carla. Carla, você é ou não é o que eu sou a sabotadora? Eu não sou o caramba da sabotadora. É a netícia. Não sou eu. Você é a sabotadora? Eu não sou a sabotadora. Caraca! Não passa. A sabotadora ou sabotador, levantem a mão em 3, 2, 1... Ah, tá horrível! Ô, velho, o time não acerta mais nenhuma. O time é inútil. Mas beleza, de qualquer forma, erraram todos. E agora, vamos para a segunda rodada. Sacode! Peguei. Vai lá. Fizinho, fizinho. Bom, todo mundo olhou o seu. Então, agora, sim, pode trazer aí a próxima cocação. Vamos lá, vamos começar com você, João. Vamos aí. Que doido isso. Dona, moçone. Olha lá, cara. Carla, vamos lá. Nossa, que doeu. Minha vez. Laís. Nossa, que doido isso. Nossa, que doido isso. Ela fingiu que ela teve, cara. Gente, ela engoliu duas vezes ainda, pessoal. Letícia. Agora complicou, hein? Então, vamos lá. Todo mundo... Caracinho. Bom, então, agora sim. Vamos lá, Joãozão, qual o seu voto? Cara, você tomou água. Sal. Quanto a você? Por que você tomou pouco? Eu não tô... A gente engoliu duas vezes. Você não engoliu, assim, ó. Ela não tomou duas vezes. Ela tomou só... Ela não tomou barulha, minha... Ela não tomou duas vezes. Você, eu posso também fingir que tomei duas vezes, ó. Ó. Meu voto vai pra Laís. Um voto pra Laís. Quebrar a cara. Ela não, moçone. Tô em dúvida. Entre Laís e Letícia, que eu sou tão pior da água. É, eu não sou a galera. É que eu tô analisando. Eu não sou a Letícia. Vai quebrar a cara, não sou eu. Um voto pra Letícia. Cara... Meu voto ainda mais branquece. Dois votos na Laís. Você tomou coca com sal? Não! Letícia, você tomou coca com sal? Não. Meu voto é na Laís. Você nem desvazou na Laís. Boa noite. É, e meu voto é na Laís. Porque ela me trisou a língua na copa. Eu tenho um cenário. Ei! Eu acho que agora foi a gente lá. Laís Bianca, se você é uma maior sabotadora... Dá um close aqui pra mim, por favor. Eu não sou a sabotadora. A ti... Ah, não. É a... Ah, não. Ah, não. Seu barco. Mas tudo bem. Quem teve mais votos aqui? Letícia. Letícia, você é... Você não é a sabotadora? Eu não sou a sabotadora. Ah, não. Não, não. Não, não, não. Oi? É o João Vitor. Sabotador, levante a mão em 3, 2, 1. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não tem você, velho. Ah, não. Gente, eu tomei duas em seguida. Eu falei pra vocês. Eu fiz assim. Não, mas você toma história. Terceira e última rodada. Peguei. Ah, não. Eu peguei. Eu peguei o último. Bom, temos então o sabotador. E agora... Não confio você não. É o momento. Traga o nosso papel. Vamos lá então. Agora é a rodada final. Vamos começar com você, Letícia. Eu gosto de ver. Laís sua vez. Eu vou levar até aqui. É, vai. Nossa, eu tô fazendo. Não, não, não. Minha vez. Eu e o graça de deschatou minha galera em dúvida. O que agora eu vou deixar o sal na tua garganta? Nossa, ele tá fazendo gaga. O que você tá fazendo com ele? Eu sempre faço isso. Caracar. Tá chorando? Caraca. É o graça. Então o Victor. O melhor é o David. Ela é isso. Caraca, mano. Que difícil. Vai lá então. Letícia começou a tomar no seu voto. Eu vou botar no Babu. No Babu? Gente. Ela vota em quem? João. É isso. Nós vamos pôr. Meu Deus. Terceira vez. Terceira vez não tem como, gente. Eu vou até a mão. Nossa, não tô muito na dúvida. Eu vou até a você. Ah, não, mano. Não faz isso. Pelo amor de Deus. Vocês vão lá. Pela terceira vez. Eu só vou pegar. Vai, cara. Eu não voto. É a pessoa que eu tenho certeza. Eu não vou esconder. Véi. O salvador vai sair sem votar. Gente, é a onda. Seria pela terceira vez. Não, é possível não. Então pode votar. Ah, gata. Eu não vou. Se não vou, gata. Então, um pra Carla e joga. Eu vou pro na Carla. Nossa, você matou, velho. Parem que semana. Caraca, eu não vou dar. Vamos votar com os votos. Tá com dois. Tá com dois? Eu acho que tem que dividir. Tem que agora a gente votar. Então tá, vamos votar. Só que assim, se for pra pensar, se for ele, ele poderia ter acabado o jogo agora. Sim, poderia. Porque ele vota a Nana Moscone. Três votos pra ela. Pronto. Então, não é isso. Mas ele não ia pensar nisso, né? Cara, como a gente tá na dúvida, dá um gole vocês dois. Por que só Nana Moscone? Eu vou feitar. Ué, você não quer jogar pelo time? Você não quer jogar pelo time? Vai, Letícia. Se eu voto, vai. Eu vou na... Se eu voto. Eu vou na... Nana Moscone. Nana Moscone? Não sou eu, gente. Não é um gole. Então, meu voto foi vencido, mas eu vou na nonção, então. Olha pra câmera e diga. Não sou eu. Você não é a sabotadora? Não sou eu. Cara, tá. Você é a não é a sabotadora? Eu amo falar que eu não sou a sabotadora. Eu te amo. É o babu. Ó, vamos lá. O sabotador levanta a mão em 3, 2, 1. Acabou? Babu, é o pedo, velho. É o pedo. Eu te amo. Sou eu. Falei? Eu te falei. Cara, eu... Mano, por quê, velho? Por quê? Não, vocês tiveram a opção. Vocês não fariam a opção, velho. Pelo amor de Deus. Vocês tiveram a opção. Quem votou na Letícia? Ninguém. A gente não acerta nada. Ah, não. Você foi no voto da Letícia. E você votou em quem? Na cara. Isso, meu filho. Você errou muito bem. Eu era uma assunça. Aí, quem foi votando? Me pegou a opção. Galera, então assim, esse foi o Salva Taz de hoje. Se vocês gostaram, não esqueçam de clicar no gostei, deixam muito like. E colocam nos comentários as sugestões de próximos vídeos, próximos temas. Tamo junto. Um beijo pra vocês. Valeu, falou e tchau. 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 Tchau.